No Globo Repórter de hoje, vamos falar sobre emagrecimento. A luta para perder peso faz parte do dia a dia de homens e mulheres em todo o país. Você vai conhecer o homem que emagreceu mais de 130 quilos em pouco mais de um ano. Como se duas de mim tivessem desaparecido. Vem aprender comigo a fazer essa posta de salmão que eu fiz no forno com manteiga e assei já um monte de legumes junto e servi com um creme de espinafre que ficou muito gostoso. Começa esquentando ou aquecendo a manteiga numa frigideira. Coloquei cebola roxa, pode ser a normal também, e coloquei o espinafre. Isso aí vira nada depois. Coloca agora o iogurte natural, dá aquela refogada, tempera com sal e pimenta e leva para o liquidificador. É feio, mas depois fica gostoso. Bate até fazer esse creme. Coloquei de novo na frigideira para esquentar e o salmão temperei com sal e pimenta dos dois lados. Na travessa, coloquei mais cebola roxa, azeite de oliva, coloquei a posta ajeitadinha e aí coloquei legumes. Eu usei couve-flor e brócolis. Tempera com sal e pimenta, coloquei manteiga, levei para o forno 20 minutos. Os legumes estão crus, tá? E aí é só você servir. Não desperdiça essa manteiguinha temperada por cima e fica simplesmente espetacular. Prato único, leve, low carb. Faz! Prato único, levei para o forno 20 minutos.